O ministro do Interior prometeu afastar agentes indisciplinados do seio da corporação. Ângelo Tavares apontou comportamentos indignos de polícias, efetivos dominante no exercício das funções, que têm manchado o nome da instituição. Foram no total 152 efetivos que tomaram posse. Deste número, 35 são do serviço penitenciário, 51 do serviço de migração estrangeiros e 66 são do serviço de investigação criminal, SIC. Aos efetivos do SIC, para além de terem sido nomeados, também beneficiaram de promoções aos postos de oficiais comissários e oficiais superiores. Armando Vieira foi um dos nomeados, passa a ser o número um do SIC na província do Ambo. Amaro Neto deixa Luanda e ocupa o cargo de diretor de operações do SIC Central. A nossa missão é fazer com que todas as províncias tenham a capacidade operativa que Luanda tem. Na medida em que nós temos que ver que Luanda acaba por estabilizar um bocado o país. Mas se todas as províncias estiverem no meio de apasão, e esse é o nosso objetivo, acreditamos que podemos combater melhor a criminalidade da forma que se apresenta. E o homem forte do SIC na província de Luanda é agora Fernando Ressiado. Dar continuidade à grande obra do diretor Cessante, e quando a mim, mais trabalho e poucas palavras. A estes homens, o ministro do Interior deixou-lhes algumas recomendações. Deveremos tudo fazer para termos no seu seio quadros cada vez mais capazes, mas também de uma idoneidade moral cada vez mais vigorosa. E procurarem cultivar-se permanentemente. Ao especialista das direções de combate à corrupção, aos crimes financeiros e fiscais e à direção de combate à droga e dos crimes de saúde pública, o ministro deixou um alerta. Devem estar técnico e moralmente preparados para resistirem às tentativas de corrupção e suborno que certamente irão conhecer no exercício da sua atividade. Segundo o Ângelo Tavares, o SIC deverá trabalhar mais com a Polícia Nacional e os órgãos de inteligência para melhorar o trabalho e não viver apenas de denúncias. Ou seja, investigar mais para depois de ter e não de ter para investigar. No que toca ao Serviço de Migração Estrangeiros, o impulsamento dos 66 efetivos foi simplesmente a confirmação de um ato que já tem sido exercido desde novembro último. Muitos já funcionavam em regime de interinidade e agora foi confirmada a posse efetiva. Deverão ser mais honestos e leais, trabalhar com maior rigor no combate à imigração ilegal e ser mais comunicativo com os utentes. Para o serviço penitenciário foram nomeados quadros intermédios que estavam há algum tempo a interinar. À exceção do diretor-geral e dos diretores-gerais adjuntos, foram impulsados todos os diretores nacionais a nível do órgão. Sobretudo na perspectiva de humanizar, de tratar de forma adequada aqueles que estão sob nossa direta responsabilidade e aos exclusos que me refiro. Nesta cerimónia também tomaram posse os diretores dos gabinetes e conselheiros dos dois secretários de Estado do Interior. Corrigir o que está mal continua a ser uma das grandes apostas do Ministro do Interior. Deveremos combater energicamente os indisciplinados. Todos aqueles agentes nocivos devem ser depurados dos nossos seios, pois temos estado a registrar muitos comportamentos indignos, para os quais temos que ter a humildade de pedir desculpas públicas e assumir o compromisso de sermos cada vez mais vigorosos contra estes nossos companheiros que não têm estado a cumprir o juramento que fizeram. Na cerimónia que foi testemunhada pelos membros do topo do Mininte e da Polícia Nacional, Ângelo Tavares pediu aos presentes para que assumam o papel de verdadeiros servidores públicos, servidores da população e verdadeiros servidores do Estado.